Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da BR Partners, da operação, uma instituição financeira, com áreas ali como Investment Banking, IB, Mercados de Capitais, Treasury, Sales and Structuring, investimentos, remuneração de capital, a parte que eles pegam o próprio capital e colocam em título público e por aí vai, capital próprio alocado. Agora, efetivamente, iniciando o Wealth Management, a gestão de grandes fortunas. A gente deve ter um aumento da força de trabalho nessa área, a gente já vê ali algumas contratações, não acho que essa é a parte relevante de quem foi contratado aonde, mas a gente segue aqui de qualquer forma. Veja a operação e posicionamento da empresa de forma bem positiva, a análise estrutural feita no vídeo do IPO que está aqui embaixo na descrição, explicando ali, é uma instituição financeira que trabalha de um jeito um pouco diferente, que quem não está acostumado com os meandros de instituição financeira pode achar um pouco estranho, não é bem um banco isso aqui, quer dizer, não é bem um banco no sentido de banco múltiplo, é uma coisa diferente. Aproveitaria também o primeiro trimestre 2021, um pouco antes do IPO efetivo, que é uma análise também que a gente entra um pouco mais ali a fundo na operação. A tese muito alinhada, refletindo novamente em um resultado dentro do esperado, um delta de crescimento ali contínuo, está aqui um acompanhamento muito tranquilo, questão de tempo até a reversão da percepção de risco, que deve vir com a continuidade da inflexão do macro, que deve vir com a continuidade da inflexão do macro, então basicamente sentar e aguardar aqui. Enquanto isso a gente recebe um dividend yield de 8,16% nos primeiros nove meses de 2023, o que não é ruim, certo? A abertura da estrutura acionária na tela, com forte aumento do free float, do capital jogado a mercado, isso após o follow-on do seed capital. Seed capital são as famílias iniciais ali que deram o dinheiro inicial para começar a operação, para começar a empresa. A evolução do preço versus análise anterior. Na tela, forte queda intraperíodo pelo desespero do mercado com o follow-on, qualquer follow-on agora tem deixado o mercado completamente sem controle emocional. Eu vejo zero de sentido, obviamente. Detalhes do processo do follow-on na tela, basicamente focado em ampliar a parcela a mercado, o free float, com redução da participação do seed capital, que é o que foi explicado ali anteriormente, a participação ali das famílias que fizeram o investimento inicial para a abertura aqui do BR Partners. Nesse trimestre também tivemos o início oficial do Wealth Management, da gestão de grandes fortunas. Na tela o encaixe visto pela empresa da nova área, dentro das outras participações que ele já tem, das outras operações que ele já tem. Está aí um pouco mais dos serviços a serem prestados pelo Wealth Management. Ali do lado a gente tem a abertura de serviço a serviço. Isso dito do Diligence, para um acompanhamento bem tranquilo, a receita total com crescimento de 3,6% quarter-on-quarter versus trimestre passado, 7,5% versus mesmo período do ano passado, year-on-year, o lucro líquido com crescimento de 3,7% versus período anterior, 21,1% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Resultado muito resiliente, como a gente tem acompanhado trimestre a trimestre, abaixo a evolução de operações do IBI, do Investment Banking e do mercado de capitais. A abertura de receitas de clientes versus remuneração do capital na tela, a gente vê o aumento na proporção da participação das receitas de clientes no resultado como um todo e em valor absoluto também, não aumenta em valor absoluto. Isso aí mostra justamente o direcionamento de cada vez mais, com maior avanço de demanda por operações, a gente tem cada vez mais esse tipo de dinâmica. IBI, o Investment Banking, agora vem junto com o mercado de capitais. Eu não contei muito, então eu preferia como era antes, separado e de forma mais direcionada para cada um. Na tela a gente vê as receitas totais de IBI, mais as FIIs de Capital Markets, mais as taxas, as taxas não, o pagamento ali de taxa de consultoria, basicamente. As taxas ali que vêm das operações feitas no mercado de capitais. Na sequência, as operações do Investment Banking anunciadas, nos últimos dois meses, e o volume de emissões ali embaixo no mercado de capitais. Passando a Treasury Sales and Structuring, a gente vê queda versus trimestre anterior. Lembrando que é serviço para terceiros, não é alocação de capital proprietário aqui em risco. A alocação de capital proprietário a gente vê lá no remuneração de capital, que é tudo com título muito, muito seguro. Investimentos com crescimento, mas a relevância mínima no total, a gente vê aí 1% do faturamento total. Está aí remuneração do capital, agora sim, com o capital da própria operação, com forte relevância, mais perda relativa de participação para receita de clientes, como a gente viu anteriormente. Não é um problema, é só uma mudança de dinâmica do cenário para a operação. Funding, captação ali estagnada no período, mas com um aumento no prazo médio, que é positivo. A gente deve ver mudança disso aqui com melhoria do cenário, a gente deve ter uma facilidade maior de captação, uma vez que a gente tenha um cenário com menor percepção de risco. All and all, tudo mais considerado, bem alinhado, tese alinhada e sem muito a explorar. A redução da percepção de risco deve melhorar fortemente o cenário para a operação. E enquanto a gente te espera, a gente tem aí um dividend yield de 8,16% nos nove meses de 2023, que é um plus, é um algo a mais. Se a gente pensar nos juros em 11 alguma coisa, 11 alguma coisa, 12 alguma coisa, agora eu já não sei mais, mas 11 alguma coisa, imagina eu. A gente tem aí 8,16% para esperar dentro de uma operação que tem espaço para crescimento percentual agressivo, eu vejo como bem positivo. A minha posição está aqui do lado, 11,68% foi triplicada a posição. Investimento muito positivo, a operação muito bem posicionada para o médio e longo prazo, a redução de percepção de risco deve liberar a evolução operacional da empresa. Então zero preocupado aqui, é um ativo ali que compõe o portfólio de forma muito tranquila. E dúvida, dúvidas eu dou sempre no Instagram, arroba investi com o sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera. Como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!